Tu estás acima de tudo Senhor, Tu estás entronizado acima de todos Deus, Senhor é por isso que eu me prostro aos Teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor, glórias ao Teu nome Senhor, aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és, Tu és Senhor e Rei, governa e sombre o universo. Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás, pra sempre reinarás. Prostrados aos Teus pés Erguemos o Teu Santo nome Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar Que habita entre nós Ó São Deus Ó São Deus Quero ser claro, hein? Quero ser claro, hein? O Teu amor Encronizado Deus Os anjos e os homens Os anjos e os homens Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Governas sobre o universo Justo e infiel Vestido de glória e poder Coroado estás Pra sempre Reinarás Doçados ao Teu pés Erguemos o Teu Santo nome Em adoração Nos entregamos a Ti Forma o Teu lugar E a vida entre nós Diga ao Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Declare o Paim de Cristo Ó Santo Deus 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 Ó Santo Senhor Ó Santo Deus Ó Santo Deus Tu és santo 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 Tu és santo, Senhor Tu és santo 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 Pai, sinto, Senhor Nós queremos reverenciar a Tua santidade Aplauda aquele que é santo Aquele que é santo Aleluia Aleluia Aleluia